Foi tanto que eu te amei, e não sabia, que porto a tom voei, eu te perdia, eu te amo. Aquele louco amor, inesquecível, tirar do coração, é impossível, eu te amo. Te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi. O tempo já passou, e eu não consigo, calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. Música Te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi. O tempo já passou, e eu não consigo, calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. Te amei demais, enlouqueci, brigas banais, te perdi. O tempo já passou, e eu não consigo, calar meu coração, e às vezes digo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Vou cavalgar por toda noite, por uma estrada colorida. Usar meus beijos, usa meus beijos, e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar, vou me agarrar aos seus cabelos, pra não cair do seu galope. Vou atender aos meus beijos, antes que o dia nos suporte. Vou me agarrar, vou me agarrar, vou me agarrar, vou me agarrar. Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso atormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza desta hora O sol espera pra nascer Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor, minha querida Viver pensando Em ti somente Viver diante Ser só ter Eternamente Este é o rei Maior desejo Toma as tuas mãos Cala a tua voz No longo beijo E desde sempre Vem junto a mim Viver de amor Ser forte Até o fim Eu ontem Sonhei com você A noite inteira Que sonho bom Que sonho bom Sonhei Que eu estava em seus braços Évio de amor E que a vida Tornou-se pra mim Um jardim todo em flor Ai, 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 meu Deus Eu nem sei Por que razão A gente Precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, ai, meu Deus Porque tinha que acordar Se a vontade que eu tinha era ainda Dormir e sonhar Tão somente uma vez Amei a vida Tão somente uma vez E nunca mais Uma vez nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança A esperança que alegra o caminho Da cruel solidão Uma vez nada mais Se entrega a alma Com a doce total Renunciação E quando este milagre abre as portas Do amor desejado A alegria e festa que cantam Em meu coração Por que não paras relógio Não me faças padecer Ela irá para sempre Prédio sol vai nascer Não vês Só tenho esta noite Para viver Nosso amor Eu, Badalá, me recorda Que sentirei tanta dor Detei as horas Relógio Pois minha vida se apaga Ela é a luz que ilumina meu ser Sem seu amor Sem seu amor Não sou nada Perfeito O tempo Te peço Faz esta noite Perpétua Pra que meu bem Não se afaste de mim Para que não amanheça Eu não posso lembrar Que te amei Eu preciso esquecer Que sofrer Faça de contas Que o tempo passou E que tudo entre nós Terminou E que a vida Não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos vejamos Depois Vida Vida Comfrida Estrada Alongada Parto À procura de alguém Vou à procura do nada Vou indo Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Lugar Um jeitinho Um jeitinho Este coração Que ainda tem Diga Diga Que o meu pranto É covardia É covardia Mas não esqueça Diga Que você Que você foi minha um dia Diga Diga Que já não me quer Nem Que me pertencem E eu morro A boca molhada E ainda Marcada Por um beijo Tem Lembro Lembro A saudade Que hoje Invade Os dias Meus Para o meu mal Lembro Afinal Um triste adeus Sou agora Sou agora No mar desta vida Um barco a vagar Onde está Teu olhar Onde está Teu sorrir E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer Ocultar Mas diante De tantas Levanças Me ponho a chorar Te direi Bem baixinho O meu segredo Porém ao confessar Eu tenho medo Eu tenho medo Com três palavras Te direi Tudo o que sinto Leias ao meu amor Por que não pinto Por que não pinto Por que não pinto Por que não pinto Cair de tuas Lindas mãos E segure as janinhas Eu aposto que tu Não adivinha São três palavras Que as conhece O mundo inteiro Estas palavras Estas palavras Quanto te quero Quanto te quero Negros 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 Como a noite Que não tem Lua Seus lábios de rosas Para mim Sorrindo Lua E a doce Meiguice Deste teu olhar Índia Índia da pele morena Tua boca pequena Eu quero beijar Beijar Índia Índia Sangue Tupi Tento Cheiro Da flor Vem 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 Que eu Quero Lhe dar Vem 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 Meu grande Amor Vem 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 que eu Quando eu for embora Para bem Um instante E chegar a hora De dizer-te adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unir aos teus Vem 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 Sempre comigo vai Dentro do meu coração Clodo, meu paraguas Olha nos meus olhos e compreenderás Mamãe, já te quero Com toda a ternura Que sinto em minha alma Ainda te espero Postei minha vida A ilusão perdida A doce mentira Sublime a esperança Que só por vingança Lá longe partir Onde estás agora, meu coração chora Quero estar contigo Quero dar-te um beijo Matar meu desejo Está perto de ti Seguindo os meus passos Contigo em meus braços Feliz nesta hora Pelo nosso amor Pela minha dor Onde estás agora Dolores com Molena de Madrid Poema do meu cântico espanhol Foi noiva De um joleiro que tomou Eu numa tarde do sol Bailhas em minha alma Toda louca De castanholas e mantilha Foi um beijo seu na minha boca Sob o lar de Sevilha Ai, do teu amor Quero a centelha Ai, do teu olhar Que tanto brilha Ou de uma rosa vermelha Ou de uma rosa vermelha Hoje Que a noite está cá E que minha alma Esperava por ti Apareceste afinal Torturando Torturando Este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Veja só Que tu lhes e nós dois Brigado estando assim E depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem o fim Para que Maltratar o teu amor O amor Não se maltrata Não Para que Se esta gente o que quer É ver Nossa separação Vivo eu Você briga também Por coisas Tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morrer Foi eu e foi você Foi sem amor Estamos só Morremos nós De noite Eu rondo a cidade A te procurar Sem encontrar Em meu Olhares Em todos os bares Você não está Volto pra casa Abatido Desencantado da vida O som A alegria que dá Nele você está Ah Se eu tivesse Quem bem me fizesse Esse alguém Me diria Desiste Esta busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te procurar E hei de encontrar Bebendo Com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando bilhar E nesse dia Então Vai dar Na primeira edição Cena De sangue no mar Da avenida São João De noite Eu rondo a cidade A te procurar Sem encontrar Em meio Olhares Um espinho Em todos os bares Você não está Volto pra casa Desabatido Desencantado Desencantado Da vida O som A alegria Me dá Nele você está Ah Se eu tivesse Se quem vem me fizesse Esse alguém Me diria Desiste Esta busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te procurar Sem encontrar E hei de encontrar A te procurar Sem encontrar Sem encontrar Em meio A olhares Estil Em todos os bares Você não está Volto pra casa Desabatido Desencantado Desencantado Da vida O som A alegria Me dá Nele você está Se eu tivesse Se eu tivesse Quem bem me fizesse Esse alguém Me diria Existe Esta busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te procurar E hei de encontrar Bebendo Com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando bilhar E nesse dia Então Vai dar Na primeira edição Cena De sangue Lombar Da avenida São João De noite Eu rondo a cidade A te procurar Sem encontrar Em meio A olhares Espírito Em todos os bares Você não está Volto Pra casa Abatido Desencantado Da vida O sonho A alegria Me dá Nele você está Se eu tivesse Se eu tivesse Quem bem me fizesse Esse alguém Me diria Desiste Esta busca inútil Eu não desistia Porém Porém Com perfeita paciência Volto a te procurar E hei de encontrar Bebendo Bebendo Com outras mulheres Rolando dadinhos Jogando bilhar E nesse dia Então Vai dar Na primeira edição Cenas Cenas De sangue Num mar Da avenida São João Boemia Aqui me tem este regresso E suplicante Te peço A minha nova inscrição Voltei Pra rever Os amigos Que um dia Eu deixei A chorar De alegria E acompanha O meu violão Boemia Sabendo que andei De distante Sei que esta gente Falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou Novamente Para nunca é voltar Acontece Que a mulher Que floriu Meus caminhos De ternura Meiguice E carinho Sendo a vida Do meu coração Compreendeu-me E abraçou-me Dizendo a sorrir Meu amor Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Vá rever Os seus rios Seus montes cascadas Vá sonhar Vá sonhar Novas Serenatas E abraçar Seus amigos Reais Vá embora Só me resta O consolo E alegria De saber Que depois da poemia é de mim que você gosta mais fica comigo esta noite que não te arrependerá lá fora o frio é um açoio de amor aqui tu terás terás meu beijo de amor minhas clarícias terás fica comigo esta noite que não te arrependerá quero em teus braços querida adormecer e sonhar esquecer que nos deixamos sem nos queremos deixar tu ouvirás tu ouvirás o que eu digo eu ouvirei o que fizes fica comigo esta noite e então que não te arrependerá lá fora o frio é um açoio de calor aqui calor aqui tu terás terás meu beijo de amor minhas carícias terás fica comigo que não te arrependerá quero em teus braços quero em teus braços querida adormecer e sonhar e esquecer que nos deixamos sem nos queremos sem nos queremos nos deixar tu ouvirás o que eu digo eu ouvirei o que dizes fica comigo esta noite eu amanheço pensando em ti eu anorqueço pensando em ti eu não esqueço é dia e noite pensando em ti eu vejo a vida pela luz dos olhos teus me deixe ao menos por favor pensar em Deus eu amanheço pensando em ti pensando em ti eu anoiteço pensando em ti eu não esqueço é dia e noite pensando em ti eu vejo a vida pela luz pela luz dos olhos teus me deixe ao menos por favor pensar em Deus nos cigarros nos cigarros que eu fumo te vejo nas espirais nos livros que eu tento ler em cada frase tu estás nas orações que eu faço eu me lembro eu me lembro os olhos teus me deixe ao menos por favor pensar em Deus nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João morre hoje sem foguete sem retrato e sem bilhete sem luar sem luar e sem violão perto de você me embalo tudo penso e nada falo tenho medo de chorar nunca mais quero seus beijos mas meu último desejo você não pode negar se alguma pessoa amiga pedir que você me diga se você me quer ou não diga que você me adora que você lamenta e chora a nossa separação e as pessoas que eu detesto diga sempre que eu não presto e que o meu lar é um lutequim e que eu arruinei a sua vida e eu não mereço a comida que você pagou pra mim marina morena marina você se pintou marina você faça tudo mas faça um favor não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu marina você já é bonita com que Deus me deu já me aborreci já me aborreci me zanguei mas não posso falar e quando eu me zango marina não sei perdoar eu já desculpei tantas coisas você não arranjava outro igual desculpe marina morena mas eu estou de mal marina morina marina você se pintou marina você faça tudo mas faça um favor não pinte esse rosto que eu gosto que eu gosto e que é só meu marina não seja bonita com que Deus me deu já me aborreci me zanguei mas não posso falar e quando eu me zango marina não sei perdoar eu já desculpei tantas coisas você não arranjava outro igual desculpe morena marina mas eu estou de mal de mal de você de mal com você quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre ela se eu não posso sustentar os sonhos dela se nada tem e cada um vale o que tem quem sou eu para sufocar a solidão da mesma boca que hoje diz que é matriz e quase louca quando brigamos diz que é afinal afinal se amar demais passou a ser o meu defeito é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz por ter somente a mudra dar afinal o que ela pensa conseguir me desprezando se sua sina sempre é voltar chorando arrependida me pedindo pra ficar quem sou eu para ter direitos exclusivos sobre ela se eu não posso sustentar os sonhos dela se nada tem e cada um vale o que tem quem sou eu para sufocar a solidão da mesma boca que hoje diz que é matriz e quase louca quando brigamos diz que é afinal afinal se amar demais passou a ser o meu defeito é bem possível é bem possível que eu não tenha mais direito de ser matriz por ter somente amor pra dar afinal o que ela pensa conseguir me desprezando se sua sina sempre é voltar chorando arrependida se pedindo se pedindo pra ficar morrer Morena, bela, do rio vermelho, teu lindo olhar é o espelho, morena, onde eu vejo o ar. Tu tens nos olhos o verde do mar, no verde mar, os teus olhos, morena, eu queria me afogar. Quisera ser um chorão, cantar minhas mágoas, uma canção, e viver e morrer prisioneiro, entre as paredes do seu coração. Morena, bela, do rio vermelho, teu lindo olhar é o espelho, morena, onde eu vejo o ar. Tu tens nos olhos o verde do mar, no verde mar, os teus olhos, morena, eu queria me afogar. Quisera ser um chorão, cantar minhas mágoas, uma canção, e viver e morrer prisioneiro, entre as paredes do seu coração. Morena, morena, morena. Vendo que balança as falhas do boquê, vendo que ingressa as águas do mar, Vendo que assanha os cabelos da morena, e traz notícias de lá. Vendo que assobia no telhado, chamando para a lua espiar. Vendo que na beira da praia, escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também, triste, mas levando do meu bem. Vendo, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vendo que balança as falhas do boquê, vendo que ingressa as águas do mar. Vendo que assanha os cabelos da morena, e traz notícias de lá. Vendo que assobia no telhado, chamando para a lua espiar. Vendo que na beira da praia, escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinho e tu também, triste, mas lembrando do meu bem. Vendo, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vendo, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vendo, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Na AFRICA, UNED eu te quero, com todo o pecado, com todos os vícios, com tudo afinal. Eu quero este corpo que a plebe deseja Embora ele seja prenúncio do mal Coneca noturna que gosta da rua Que é fã das estrelas e adora o luar E sai pela noite e amanhã se na rua E a luz não sabe o que é o meu celular Coneca vadia de banho e altifícios Eu quero pra mim seu amor só porque Aceito seus erros, pecados e vícios Pois na minha vida eu vi você Coneca de trato, pedaço da vida Que vive perdida no mundo a rolar Farrato vigente, que inconsciente Penta só por prazer, vive para pecar Coneca eu te quero com todo pecado Com todos os vícios, com tudo afinal Eu quero este corpo que a plebe deseja Embora ele seja prenúncio do mal Coneca noturna que gosta da rua Que é fã das estrelas e adora o luar E sai pela noite e amanhã se na rua E a luz não sabe o que é o meu celular Coneca não sabe o que é o meu celular Coneca vadia de banho e altifícios Eu quero pra mim seu amor só porque Aceito seus erros, pecados e vícios Pois na minha vida eu vi você Eu quero pra mim seu amor só porque Eu quero pra mim seu amor só porque Quando eu te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E o muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, vem, vem Foi tanto que eu te amei E não sabia E por tu ator voei Eu te perdia Eu te amo Aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Te amei demais Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL